E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano. Rapaziada, é o seguinte, mano, o vídeo de hoje vai ser diferente, muito diferente. Mano, vocês sabem que eu tô desempregado e, mano, eu tô em casa, eu tenho sem fazer nada e por que não gravar meu dia a dia pra vocês, né, mano? Quando eu trabalhava lá na empresa, não tinha como eu passar imagem, informação do meu dia a dia na empresa. E, mano, não tô fazendo nada aqui agora, não sei nem o que eu filmo, tá ligado? Eu sei que eu tenho que ir lá trocar o pneu da XJ e depois eu acho que eu tenho que ir no banco. É, eu tenho que ir no banco, porque como eu saí do trampo, daqui a pouco o banco vai começar a mandar um monte de taxa louca lá pra mim e eu tô fudido, mano. Eu tenho que ir lá dar um jeito nisso aí também. Tá foda, hein, mano? Vou pegar uma coca aqui pra mim tomar, mano. Calor, mano. Olha a geladeira de rico aqui, ó. Tem água, tem mais água, 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 água. Tem mais uma garrafa de água, outra garrafa de água. Atrás da garrafa de coca tem uma garrafa de água. É muita água, mano. Tem um vizinho chato ali, mano, fazendo uma barulheira, mano. O vizinho tá estralando tudo ali, viado. Tá batendo não sei o quê. Filando a mãe. É, com aquele gelado, né, moleque? Para de bater esse martelo, vizinho. Nossa, vizinho chato, né, mano? Quem aí tem um vizinho que fica martelando tudo, mano? Acho que é só eu, mano. Rapaziada, tá uma bagunça aqui na casa, vocês não ligam, mano. Minha mãe já vai brigar comigo. Ah, você postou vídeo no internet com a casa, tudo bagunçado, mas de jeito, mano. Ela já fica louca de pegar duas pedras de gelo foda aqui, tá ligado? Me pimba. Uma, duas. Nossa, vai fazer até uma espuma aqui no bagulho, mano. Eita, caralho. Agora, mano, eu acho que eu vou tomar esse refri aqui e vou lá mexer no pneu da XJ, mano. Porque o pneu da XJ tá muito careca e vai dar merda, vai dar merda. Se a polícia me parar com o pneu ruim daquele jeito, eles podem prender a moto, eu vou tomar multa e vocês já viram, né, mano? Aí atrasa os vídeos. Aí fodeu, mano, aí fodeu. E vamos pra lá agora, vou ver se eu troco esse pneu, mano. Vou lá na oficina, vou encontrar com o Marcelo, o vocalista do chiclete com banana. E vamos trocar o pneu do XJ, que tá feio. Vou até mostrar pra vocês, mano. Vocês vão falar que eu tô mentindo. Aí aqui, rapaziada, do jeito que tá o pneu, mano. Se liga, ó. Tá no osso, mano. A roda tá verde ainda. Mano, vamos lá trocar esse pneu antes que o pneu derrete no meio da rua, mano. Que tá zoado demais o pneu. Aí, rapaziada, tô com o vocalista do chiclete com banana aqui agora. Sem barba agora. E agora, agora o pneu da moto fica zero, mano. Tem outros artistas aqui também, ó. Gui Nobrega, Renato Nobrega, meu Deus. Alemão. Thiago Reis. O moleque da Melota Azul. Só louco, mano. Se podia arrumar um emprego pra todo mundo aqui, mano. Eu tenho. Eu tenho, só eu tô empregado. Aqui é o ponto, moleque. Eu que tô desempregado, eu vim aqui porque vocês acham? Eu troco o pneu, mano. E troco ideia com o pessoal do meu ramo, tá ligado? Rapaziada, trocar o pneu, mano. Tá feio. Tá feio o pneu da moto. Senão o blitz vai levar, mano. Tá muito ruim mesmo. Tá nos últimos, mano. Quer ver? A gente tá aqui, ó. Vamos ver se vai... Eita, porra. Apareceu o arame? Não, ainda não. Caralho, viado. Tá muito feio. O pneu novo que eu vou colocar, rapaziada, esse aqui, ó. É um Michelin Radial. Perfil 120, mano. Esse pneu aqui, ó. O que eu uso já no pneu traseiro da moto. E ele atendeu bem a última vez que eu usei. Durou bastante. Durou bastante mesmo. E tem um... Como que se diz, mano? Ele funciona certinho, tá ligado? É confortável e tal. E eu uso ele, mano. É o pneu que eu uso. Vai sair quase 600 reais. Mas o pneu... É, mano. É foda, velho. Manter uma XJ não é barato, galera. E tem que trocar agora. Daqui um dia tem que trocar a pastilha de freio de novo. Mano, moto, velho. Vive dando manutenção, tá ligado? É... Tipo assim, não que o negócio quebra. Mas vira e mexe. Uma coisa ou outra a gente tem que ir trocando, entendeu? E... Infelizmente. Ou você arca com as manutenção, filho. Ou só a moto para, mano. Aí você que escolhe, né? A diferença aqui, ó. De proprietário de moto, rapaziada. Ó, dono de XT, ó. Moleque chave, ó. Roupa de surfista. Tênis Mizuno. Tatuagem na perna. Agora, ó. XJ, ó. Roupa de App Store. Tênis de App Store. Moleque Playboy. 5% de desconto, hein? Com 0,21, rapaziada. Essa é a diferença, tio. Aqui, ó. Ó, naquilo. Cinquentinha. Ó, cinquentinha. O cara tá nos piques, mano. Pro cinquentinha. Aqui, mano. Sapatinho. Aqui, irmão. Pegou o tênisinho do vovô dele. Aqui, ó. Da bicicleta. Cabelo amarelo. Celular na mão. Moleque chave. O que vale é os vídeos. Deus no comando, né? Qual que é a foto do XJ ou da XT? Da XT é assim, ó. Faz aí. Da XJ é assim, né? XT é chave, moleque. É bandido. É muito amigoso. Não, não é bandido. É moleque chave. É moleque chave. Tem que ter a totóge na perna. É moleque. E o Mizuno, tá ligado? Não é o Mizuno, não é. Cadê o vocalista de bicicleta com banana? Não, não é esse viado? Troca o meu pneu lá, caralho. Vou trocar. Vai trocar? Tô te filmando. Esse que é um caralho. Manda ele trocar logo o pneu, rapaziada. Você filmado? Tô indo trocar. Tô indo. Calma. Precisa gritar, gente. Antes ele era o blusão. Agora ele... Agora eu sou o Nicolas Cage. Oi, caralho. Eu tô peindo fantasma. Tá muito ruim o pneu do XJ. Aí que, Marcelo? Será? Ele ia, põe. Não, dá pra andar na pista ainda. É. É, dá pra andar na pista. Até cair, né? Ou dá pra dar pro cachorro pra achar que é mortadela. Ô, paga um caldo de cana pra nós lá. Seu irmão aqui também bateu 50 mil. Esse artelho ele paga um... É, mano. Paga lá pra nós o caldo de cana lá, caralho. Faz tempo que tomamos o caldo de cana, hein, mano? Quem pagou com eu. Então, dessa vez, vai ser o Renato, mano. O Renato? Renato pagar um caldo de cana? Eu sou o Renato dessa vez. Olha a cara dele de quem paga um caldo de cana. Rapaziada, mano. Vou trocar o pneu aqui e acelerar essa moto logo. Renato vai pagar um caldo de cana. Se ele não pagar, o Miguel paga. Alguém vai pagar um caldo de cana. Vamos lá. Só que tem que trocar o pneu antes. Tá lá perto o cara. Vai pagar o... Quem vai pagar o seu, Miguel? Renato, cara. Tá batendo com a 30 mil. Você pagou, não, Andi? Eu paguei, mano. Tá com a 30 mil. Eu paguei. Esse cara já começa a brigar, rapaziada. Você começa a brigar rapidinho. Falou em dinheiro, filho. O cara que pintou minha roda, mano. Olha aí que situação que tá. Já manchou tudo. Agora grudou terra no negócio. E não sai, mano. Rapaziada, agora vou dar um rolê de meiota, mano. Eu só não tenho a tatuagem na perna e o Mizuno. Não, eu tô com o Mizuno aqui. Furado, mas tô, tá ligado? Vou dar um rolê de meiota, mano. Cadê a meiota? Ali, ó. Enquanto o Marcelo não troca meu pneu. Ô, Marcelo, troca meu pneu, Marcelo. Oi, o que eu tô fazendo, velho? Vou dar um rolê de meiota aqui, rapaziada. Será que pimba ou não? Nem consegui ficar em cima dela, mano. Vou dar um rolê nela e vou postar um vídeo pra vocês essa semana no canal, hein. É a primeira vez andando uma XT. Nunca andei antes, mano. Primeira vez que eu vou andar numa na vida. Vamos ver o jeito que é, né, mano. Sei que ela é alta e que ela é forte, né, mano. Vamos ver se as mães ficam em choque do negócio de jota. O que você tá rindo aí? Como é que parece uma minha foto? Muito velho. Ô, Mc Donalds! Mc Donalds! Dá um Mcduplo, por favor. Meus batata grande. Um milkshake. Rapaziada, né, falou de comprar coca. O Renato já foi embora, o irmão dele também. Na hora de comprar o bagulho, enfim, vaza tudo, mano. Ô, Thiago, dá um dinheiro aí pra nós comprar uma coca. Mano, eu quero mais coca, velho. Tá difícil, ó. Tem cincão. Alguém dá um real aí pra mim, velho? Tem cincão? Você tá fazendo cinco boné pra quê, rapaz? Vamos lá, sinaleiro. Vamos lá, sinaleiro, fazer umas manobras. Vamos lá pedir um dinheiro no sinaleiro. Obrigado, eu te abençoe. Deus te abençoe, tiozinho. Você vai comprar uma coca. Filmou? Vamos dar um salve lá pro senhor, hein? É nóis. Aí, tio, já conseguiu ganhar dinheiro, já pedi dinheiro na rua, mano. Bota um pacote aí dos cinco centavos. Ah, você deu cinco centavos? Cinco reais e cinco centavos, rapaz. Ele deu cinco centavos? E achei que ele tinha dado dinheiro, mano. Ele deu muito. É, cinco centavos é dinheiro, né, mano? Mas não é aquelas coisas, né? Na iniciativa, eu vou ver até a cara de pau que eu tenho de lá pedir lá. Ai, cara, cara, deu cinco centavos. Vamos pedir um sinaleiro ali. Vamos ter que fazer a dança do sinaleiro, mano. Você tem coragem? Eu tenho. Então vai lá. O sinal tá aberto ainda. Não, moleque, você corre, vai com o sinaleiro. Aqui mesmo. Na frente do posto do piranga. Posto do piranga tem tudo. Tem menino, tem carro, tem gasolina, tem chips, tem coca. Vem, vai pro bonezinho, velho, não vou, não. Para, filho. Você acha que não tem nem carro parado sinaleiro, mano? Como que não vai pedir dinheiro aqui? Tem nem carro, ó. Tá subindo, tá subindo. Tá subindo, tá subindo. Como que dança esse bagulho? Mano no joelho e paro. É, aqui assim? Não vou retropelar, Deus da porra. Não, olha, tem que pedir um dinheiro aqui, mano. Eu desisto. Eu acho que é mais fácil lá e comprar. Dá esse cincão aqui. E pede a inteira. Cadê os cinco centavos? Os cinco centavos daqui? Pede a inteira. Chegar lá e passar cinco reais e cinco centavos do dinheiro, o resto no cartão de crédito. Você tem coragem? Pro mês que vem, né? Porque senão, mano... É, rapaziada, é assim que é. Porque a minha vida tá desse jeito, mano. Fui demitida, ó. É que ia pedindo dinheiro na rua pra comprar coca, mano. Alguém me dá trabalho? Eu vou entregar minha carteira de trabalho pra alguma novinha. Me dá trabalho. Vamos ver. O que tem aqui? O bagulho aqui, moleque. Cadê as coca? Pega uma coca aí, Miguel. É... Vai. Pô, Abys, tem que fazer um vídeo pro moleque lá. O molequinho vem aí atrás de você aí. Qual, molequinho? O molequinho pequenininho assim, ó. Mano, cadê o Renato? Falei, vai lá que ele tá lá. Não, mas eu sou... Eu sou a ALN. Ah, por isso que você era o Renato. Não. Olha aí, compadinho, né? Você cara aí. Você tem que fazer uma piada ali. Falou, mano. Obrigado. Ó, sinaleiro. Não deu certo pedir dinheiro. Vai fazer o quê, né, mano? Vou voltar ali na oficina ali, que a XJ já tá com o pneu trocado. Agora tá zero, mano. Vou gravar um vídeo aqui. Vou dar uma rolê de moto. Acelerar o bagulho, né, mano? Porque vai ter que acelerar. Se não acelerar, vocês ficam loucos comigo. E daquele jeito, né, mano? A moto com as rodas verdes, causando. Agora tá com o pneu novo. Já não derrapa mais. Tava feio o pneu, mano. Tava até perigoso andar com o pneu daquele jeito. Isso aí é bom, hein? Ó, caralho! Zerou o pneu aqui da moto, mano. Pneuzinho novo. E, rapaziada, queria agradecer o Thiago aqui da Tec Parts, mano, que deu um descontinho da hora no pneu pra nós aí. Você vem aqui nessa loja aqui, mano, tem bastante coisa de moto, tá? E a oficina do Marcelo também. A gente sempre tá por aqui e tal. A gente faz os vídeos aqui. E nunca na intenção de divulgar, meu mano. É sério, porque a gente aqui, a gente vem, consegue mexer na moto, tem que ter burocracia, a gente tá perto, tem uma amizade com o pessoal, né, mano? E assim é mais da hora. Então você chega aqui na loja, mano, tem tudo aqui, mano, vai ver? Que ele vai ajudar o ser grandão, beleza? Agora, mano, vou lá pra casa, preciso descansar e tem que editar vídeo também. É, editar vídeo, mano. Tem um monte de vídeo lá pra editar, tá tudo parado, mano. É meio preguiçoso, mano. Aqui tá muito quente, esse cara tá tomando coca aqui toda hora. Não é que mais tomar coca, mano. Mentira, mano. Esse cara não quer pagar uma coca aqui, mano. Tô tendo que pedir dinheiro de sinaleiro pra comprar uma coca. Vou lá pra casa, galera. Já tô em casa, mano. E agora, velho, vou botar esse vídeo aqui pra editar. Vou editar esse vídeo aqui que você tá assistindo. É, mano. Vou tentar fazer o seguinte. Se vocês me passarem um feedback massa sobre Daily Vlog, as coisinhas que eu vou fazendo, por mais que seja simples, galera. Esse tipo de vídeo não é pra ser o vídeo mais famoso do canal. Um vídeo que, tipo assim, dá milhares de visualizações, beleza? É pra interagir mesmo com vocês e ficar mais próximo. É lógico que uma hora ou outra o rolê vai ser mais pesado, mano. Isso aí não vai ter como evitar, beleza? Mano, vou editar esse vídeo aqui agora, esse vídeo que eu tô gravando. E eu tenho que ir no mercado ainda, mano. Porque eu tenho que ir lá comprar um presto barba pra mim, mano. Minha barba tá zoada, mano. Minha barba vai crescendo, mano. Fica zoada. Eu não gosto, mano. Não queria não ter barba, velho. Pra mim, eu não teria. Sério, velho. Porque, mano, irrita, velho. Galera, é o seguinte, mano. Já é um novo dia. Terminei de editar o vídeo aqui. E vou postar desse jeito mesmo. Porque ontem eu peguei e acabei editando, editando, editando. E acabou não sobrando mais tempo pra gravar. Nem fui no mercado comprar o presto barba pra fazer a barba, mano. E, galera, vamos deixando o vídeo por aqui. Um vídeo simples, beleza? Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixa comentário aqui abaixo. Sugestão. Eu quero muita sugestão de vídeo aqui nos comentários também, beleza? E é isso aí, mano. Muito obrigado, todo mundo. Até a próxima. Valeu. Fui. Tchau.